MK, mostra alguma coisa bonita do seu país. Uma das coisas mais bonitas do meu país são as notas. Veja, de 20 meticais, um rinoceronte, 50 meticais, uma pala-pala, 100 meticais, girafa, 200 meticais, leões, 500 meticais, búfalos, e a maior nota que temos em Moçambique é de 1000 meticais, que representa o maior animal que temos na África, que é o elefante. Temos também moedas de 1, 5, 10 e 50 centavos, 1 metical, 2 meticais, 5 meticais e 10 meticais. Espero que tenha gostado deste vídeo, não se esqueça de subscrever nas nossas redes sociais e comentar.